Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal E nesse vídeo estamos aqui para falar novamente sobre Project Evil O mais novo game de sobrevivência em mundo aberto multiplayer para mobile E a pouquíssimo tempo inclusive encerraram-se as inscrições para o seu primeiro teste beta E agora estão fazendo todos os preparativos para finalmente liberar o beta para a galera que foi selecionada E a pouquíssimo tempo o jogo ganhou novas atualizações bem interessantes Principalmente notícias sobre esse beta, a pretensão dos desenvolvedores E as principais mudanças que eles estão fazendo antes de liberar o beta para a galera E também divulgaram detalhes interessantes que eu quero compartilhar com vocês Principalmente sobre novos inimigos, além dos zumbis E eles mencionam isso, já já vou falar com vocês Além dos zumbis nós teremos também outros personagens armados Outros como se fossem outros players armados E eles trouxeram detalhes de fotos e também informações sobre esses novos inimigos E eu também vou falar com vocês no vídeo de hoje Sobre também as mudanças, a quantidade de pessoas que eles falaram também sobre esse beta Então eles atualizaram as informações sobre o jogo bem recentemente E eu quero compartilhar isso com vocês a partir de agora Então se você quer ficar por dentro das novidades de Projetivo E mais precisamente do seu primeiro teste beta Fique com a gente, assista o nosso vídeo até o final Que eu vou falar bastante sobre essa atualização quinzenal do jogo aí E saíram informações bem importantes, beleza? Só deixa o like para fortalecer o vídeo Se inscreva no canal Sem mais enrolação Bora de vídeo, né? Enfim galera, já recentemente saiu essas informações Mais precisamente no dia 17, tá? Rolou essa atualização aí nas informações do jogo E vamos lá galera, ó Eles já começam mencionando assim Olá pessoal, mamam de novo, né? No momento estamos preparando a versão alfa E gostaria de compartilhar isso, tá? Compartilhar o nosso progresso Primeiro um pouco sobre nossos convites, tá? Eles mencionam algo sobre os convites também, ó Há muito mais jogadores do que esperávamos, tá? Agradecemos muito o apoio Embora tenhamos expandido nossa capacidade inicial Ainda lamentamos não poder convidar todos os jogadores para o alfa Atualmente Atualmente alugamos apenas um servidor Baseado na América Oriental, tá? Então eles foram com um servidor, tá? E ainda para a América Oriental Inclusive, eles haviam mencionado um tempo atrás Que estavam com problemas nos servidores, tá? Alfa se concentrará principalmente em questões de tecnologia Gostaríamos de ter certeza de que poder fornecer uma melhor experiência Para mais dispositivos diferentes Antes de apresentarmos EVO a mais jogadores, tá? Basicamente, eles querem, digamos que, testar o jogo Em questões, digamos que, de desempenho Pelos que eles estão falando aqui, tá? O que seria? Como o jogo vai rodar? Como vai se comportar servidor? Experiências gráficas Então, pelo que a gente pôde perceber Principalmente nessa informação É que a ideia do jogo Principalmente do beta É justamente testar desempenho E como o jogo vai se comportar Rodando, né? Alguns aparelhos, desempenho E o servidor também, tá? Ali eles falam um pouquinho sobre a jogabilidade Eu não vou ler muito isso aqui Depois vocês podem ler também A atualização das ruínas da civilização Design brilho básico Beleza, tá? Aí aqui embaixo Isso também de usabilidade Que fala sobre o que nós poderemos fazer Dentro do jogo Eles mencionam que Nós poderemos abrir portas Quando estivermos segurando O plano de construção Quando aqui a gente está com aquele Mapinha de construção aberto Nós podemos entrar Dentro da base Mais ou menos isso aqui Ou andando no cavalo, tá? Algumas melhorias também Quando o personagem é atingido Informações da página de direção Ó, beleza E o mais interessante aqui embaixo Ó Ali embaixo está arte Não se preocupe Não temos apenas zumbis Também temos inimigos armados Eles podem estar usando Armas melhores que você E já pode encontrá-las em alfa Então, essa informação É uma informação que eu não havia lido ainda Ou não havia saído Para a gente aqui E ela chegou Na atualização Bem recente, tá? E aqui eu vou abrir Para vocês algumas imagens Desses inimigos aqui Ó, NPCs provavelmente Ó Aí aqui a gente consegue Abrir mais a foto Ó Para mostrar a vocês Tá vendo? Ó Olha como o inimigo Cara, os detalhes do inimigo É bem da hora Ali as granadas ali Ó Quer dizer É um detalhe bem legal Mostra algo bem assim Mad Max, né cara? Aquele negócio meio Meio louco, ó Ó E aqui algumas skins, tá? Mostra detalhes justamente Dos inimigos, ó Detalhe das roupas ali Umas roupas meio costuradas ali O detalhe das granadas ali Então Ali são Falar sobre os inimigos Que a gente vai estar encontrando, tá? E aqui embaixo eu falo o seguinte Claro Que nosso logotipo De ícone Como você pode ver Em nosso canal De Discord Que no caso é Discord E blogs anteriores Estamos melhorando Todo o layout Da nossa interface de usuário A nova interface de usuário Não poderá ser enviada No Alpha Mas você poderá vê-la Em o TheBlog futuro, tá? A nova layout do jogo Não estará presente, tá? Mas eles vão apresentar Nos seus blogs Sites Enfim Futuramente Quando estiver pronto, tá? Aí ele fala sobre Alguns problemas técnicos, tá? Corrigido o problema De bug do servidor Que fazia Com que o servidor Fosse desligado Justamente Eu mencionei sobre isso também Que eles mencionaram O tempo atrás Que estavam com problemas De servidor, tá? E aí eles falam Que estão corrigidos Corrigido o bug De servidor Que fazia Com que o servidor Fosse desligado Várias vezes Em nossos testes internos, tá? Então eles já estão Testando tudo lá Corrigido o bug Que causava A reversão de dados Um problema bastante grave Que definitivamente Não queremos ver novamente Minha base Foi rebaixada Por causa desse bug, tá? Então são problemas Realmente gravíssimos Isso aqui, né? Que é um problema Problema de reversão de dados Às vezes você upa a sua base Lá até um nível Lá e de repente ela some, né? Volta pro zero Mas foi corrigido também E ele desempenha Aprimorado Em dispositivos de ponta, tá? Como é que é? Maciçamente, tá? Agora não ficará muito quente Ao executar Configurações gráficas altas, tá? Ainda fazendo otimização E adaptação Para dispositivos Diferentes níveis, ó Aqui tem pontos Interessantes Que a gente precisa também falar Primeiro sobre os inimigos Nós não tínhamos informações ainda Agora finalmente Nós tínhamos ali Inimigos armados Então além dos zumbis Animais Também que eles mencionaram Que queremos alguns animais Que poderão nos atacar Pelos mapas Nós teremos também Ali NPCs, tá? Armados, tá? Como se fossem outros players Nos enfrentando mesmo E nos atacando, tá? Isso é confirmado Pelos próprios desenvolvedores, tá? Então são os famosos bots Que nós vamos estar encontrando Em diversos locais Quem sabe até mesmo Nas áreas PVPs do jogo Porém Pelo que a gente entendeu O jogo Ele é um PVP Na verdade, né? Ele é multiplayer Todo o tempo Onde nós teremos que ter Cuidado a todo lugar Com inimigos Os players Então nós teremos ainda O acréscimo desses inimigos Armados Que vão estar nos confundindo Até mesmo com outros players E ali alguns detalhes De como eles estarão Como eles serão E é lógico que provavelmente Estarão De repente Deverão ter outro tipo De roupas De skins também, tá? Mas ali é só um exemplo E a confirmação De inimigos armados Nos famosos bots Que vão estar presentes no jogo E outra ponto O fato interessante É que eles melhoraram Desempenho Em celulares de ponta E também Estão otimizando A otimização Ainda fazendo Otimização E adaptação Para dispositivos Diferentes níveis Então eles estão Trabalhando ainda Em otimizações Por isso Pode ser um motivo Até de ainda não ter Sido liberado Beta Eles estão trabalhando Arduamente Para corrigir Alguns problemas Corrigir problemas Graves Como o problema De reversão de dados Que eles estão Pretendendo melhorar Então são informações Importantes Principalmente para você Que aguarda O Beta Informações sobre o Beta As melhorias Que eles pretendem Estar trazendo no Beta E é lógico Essa adição Ainda essa informação Dos inimigos armados Que não está presente E também Da otimização Para aparelhos Em demais níveis Que significa Que eles estão Tentando pelo menos Otimizar o jogo O máximo Para que rode Em outros aparelhos Isso é bom Para que várias pessoas Possam estar Conseguindo ter acesso Ao jogo também E eu queria atualizar Vocês com essas informações Sobre o Alpha Menciono também Sobre os jogadores Que eles queriam Que tivesse A possibilidade De mais jogadores Mas não é possível Agradeceu a todos Portanto Um servidor Apenas também E aí fica complicado Realmente encher Se encher muitas pessoas Pode ser que dê problemas Já estão tendo problemas Com os servidores também Então assim Vamos torcer Para que eles realmente Tenham solucionado Esses problemas Que eles citaram aqui É muito legal Que eles compartilham Com a gente Desde o início Desenvolvedores do jogo Compartilharam todas As informações do jogo E não só as legais Como agora Mas também os problemas Que eles Vêm enfrentando Com o jogo E com os servidores Eu acho isso Muito legal Eu acho isso Um ponto Que vale ressaltar O quanto O desenvolvedor Do jogo Tenta sempre Ser claro E deixar Para o seu público Para as pessoas Que já seguem o jogo Tudo o que vem acontecendo No jogo Mantendo todo mundo Atualizado Sobre as informações Eu acho isso Muito legal E essa atualização Ela é bem recente Mostra basicamente Tudo o que eles estão Fazendo nesse exato momento No jogo E para trazer Esse alfa Para a gente E essas informações Novas Que é bem legal Sobre esses inimigos E eu queria Compartilhar com vocês Beleza gente Espero que vocês tenham curtido Obrigado Fiquem com Deus Qualquer novidade Principalmente sobre o alfa Que está chegando Eu trago para vocês Um abraço Fiquem com Deus Fui galera